O amor conjugal é uma partilha permanente, uma divisão de tarefas, uma divisão de pensamentos e ao mesmo tempo uma soma, uma soma das qualidades que vocês têm. A CIDADE NO BRASIL Respeito de um pelo outro, respeito de vocês pelos que o cercam, porque assim o mundo saberá respeitar a vocês. Busquem esse amor, esse amor que nasce do respeito de um pelo outro e vivam intensamente esse amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém separe o que Deus uniu.